Alô. Oi. Hã? Passa lá em casa? Oito horas. Quer dizer, se o programa não for aborrecido pra você, né? Ouvir música é uma das coisas que eu mais gosto, você sabe. Que bom. Ainda mais música brasileira, romântica. Escuta aí, amanhã é a inauguração do Boitatá, hein? Claro, tá tudo pronto, vai ser um sucesso. Vai. Até logo. Oito horas lá. Não atrasa. Oi, Alô. Tudo bem? A senhora Rose, como está? Tchau. Tchau. Oi, pai. Oi. Bonito, hein? É a dona Silvia? É... E aí, como é que vão as coisas? Como é que vão as coisas? As coisas... Eu continuo estudando, rapaz. Eu continuo analisando. Pai, até quando? O senhor vai ficar estudando, analisando? Eu não sei, João Paulo. Tem alguma coisa aí na... Na dona Silvia que eu não consigo definir, sabe, Leão? Como assim, pai? Sabe, eu não sei o que é. Às vezes ela não me parece sincera, eu não sei. Ela... Rapaz, de repente ela foi e soltou uma gíria daquelas cabeludas. O que é que tem isso? Não, não teria nada de mais se ela não falasse gíria. Acontece... Acontece que ela não fala nunca gíria. E, de repente, solta uma gíria dessa. Que negócio é esse, cara? E, ó... E outra coisa. Pegou na minha mão, de repente. Me atacou. Tua mãe nunca fez um negócio desse. Tua mãe era uma pessoa discretíssima. Recatadíssima. Agora, dona Silvia... Olha, João Paulo, acho melhor esse negócio de casamento... Começar a esquecer quanto a mim ideia de casamento. Vamos deixar esse negócio pro Barreto. Barreto é que tá com ideia de casamento. Que é isso, pai? Doutor, Barreto envia o vô agora, né? Ih, mas tá louquinho pra casar, pra arranjar outra. E, olha, não vai esperar gostar de ninguém, não. Vai pegar a primeira que aparecer, hein? Ah, tá gamadíssimo na tua sogra. Na dona Grace? Dona Maria da Graça. É, tá apaixonadíssimo por ela. Ele mesmo falou isso. Agora eu tô fazendo tudo pra tirar isso da cabeça dele, cara. Tô fazendo tudo. Não dá como tá apaixonado. Agora, quanto a dona... Dona Silvia... Eu tô... Estudando... Tô analisando... Tô... Ih, Tomás, que que foi? Não, nada de grave não, Franjinho. Uma briga. Só isso. Cê apanhou? Apanhei nada. Dei muito, isso sim. Eu só vim trocar de roupa porque eu quero conversar com... Com a responsável por essa briga, viu? Só por isso. Ué, cadê o pessoal? Seu nonó agora não para em casa. Ele vai pra cima e pra baixo entregando os convites de casamento. É... Seguinte... Eu vou subir então de novo no quarto dele. Já sabe, ele chegando você me avisa. Tá certo? Mas que tanto você procura no quarto dele? Não interessa, Franjinha. Reza pra eu encontrar. Só isso. Tá bom. Reza. Tá bom. O que é o tempo dela desde prova e nunca dá pra fazer. Um tempo distração. Um tempo mais para hoje em dia, ele te reforça um dia para depois de sermos. Um tempo mais para você, ele vai sair um dia. Falei? Um tempo mais para hoje em dia.